A família Ferrari de Erechim decidiu investir na produção de leite no sistema confinado, substituindo o sistema convencional. Para isso, investiu em instalações modernas que passam a abrigar os 150 animais. A obra, com investimento de cerca de 1 milhão e 300 mil reais, mudou o perfil da propriedade, localizada no quilômetro 7, próximo da barragem da Corsã. A família tem a atividade leiteira como a principal fonte de renda. O pavilhão foi inaugurado no dia 24 de novembro, num ato festivo que reuniu autoridades, empresários, lideranças locais e regionais, dirigentes de instituições financeiras e representantes de entidades parceiras, como a Imatera RSSK, Prefeitura de Erechim, através da Secretaria Municipal da Agricultura. O casal Celso e a esposa Lenice, o filho Anderson e a mãe de Celso, dona Olga Ferrari, de 85 anos, recepcionaram os convidados. Celso e Olga também são pais de Angélica. A projeção da família é aumentar a produção dos atuais 2.500 litros de leite dia para 3.000 litros de leite dia. O sistema de confinamento possibilita maior conforto animal, bem-estar do rebanho, minimização da mão de obra na propriedade e produção de leite com sustentabilidade. A caminhada foi longa. Não foi fácil. Essa obra foi um sonho, mas ela não seria realizada sem o apoio e as parcerias, disse o produtor, em nome da família, ao agradecer a todos que ajudaram na trajetória, em especial na construção desse empreendimento. O produtor se emocionou ao agradecer seus pais, Zotili, de 87 anos, e dona Olga, de 85 anos. A família e a todos que contribuíram nesta caminhada. As autoridades e lideranças enalteceram a dedicação da família, que não mediu esforços em superação. As dificuldades cresceram e evoluíram e mudaram a história e a trajetória da propriedade com coragem, dedicação, gestão da propriedade e fé. O extensionista do escritório municipal da Ematera, Ascar, de Erestim, Fomor Gasparin, apresentou um resgate da história da família Ferrari. A atividade leiteira é uma das ações executadas pela Ematera RS Ascar, vinculada à Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural.